O fato é que a dificuldade do Bolsonaro em reverter esse quadro é muito grande, porque a situação econômica, social do povo brasileiro não tende a melhorar. Ainda que ele faça essas pirotecnias, vai liberar mil reais do fundo de garantia, vai adiantar o décimo terceiro do aposentado, vai permitir o aumento da dívida do aposentado. As pessoas também estão percebendo isso, falam, não, isso aí é brincadeira. O próprio aposentado fala, bom, tudo bem, eu vou pegar o décimo terceiro agora e eu vou ter o décimo quarto, porque tem um projeto aqui na Câmara que está circulando e debatendo pelo Brasil inteiro e mobilizando os aposentados, que é o décimo quarto salário. Qualquer aposentado já ouviu falar dessa luta, do décimo quarto salário dos aposentados. Só que os aposentados estão com o décimo terceiro e não terão o décimo quarto em dezembro. Vão ficar só com o décimo terceiro. Então eles sabem muito bem que esse governo não é, em hipótese alguma, favorável aos mais pobres, favorável àqueles que mais precisam. Fala, Bolsonaro! Música 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 Legenda Adriana Zanotto